Olá todos aí, eu estou aqui onde era antigamente, um antigo canal, tá cheio de mata, seco, mas na década de 80, na década de 90, muitas horas, passa muito carro aqui, aqui passava água que ia para os setores 1 e 2, e ficava naquela região lá, e ali do outro lado ficava a galeria, tipo assim, os tanques d'água, a gente também tomava muito banho ali, a água está cheia de mata, hoje não tem mais, não existe, mas as pessoas que eram dessa época, aqui em Forquilha, na década de 80, até a década de 90, se lembra da galeria, e se lembra aqui também do canal, a gente vinha para cá tomar banho, aqui é o canal que vem lá do açude, lá da galeria, aí vinha a água daqui e jogava a água lá para o setor, setor 1 e 2, hoje né, realmente hoje não pode mais, né, mas está cheio de mata aí, mas você que é daqui de Forquilha, e se lembra ainda aqui do canal, que já veio tomar banho aqui no canal, veio tomar banho aqui na galeria, comente, dê seu like, se inscreva no canal, e você também, e você que não conhece, está aí ó, no antigo canal, onde a gente brincava aqui, escorria a água, que passava por debaixo aqui da pista, a água passava aqui por debaixo da pista, e ia aqui para, eram três galerias, era uma pequena e duas grandes, do outro lado da pista, aí, já levava a água para os canais, ia para o setor 1 e 2, e por ali também ia, a água que ia para essa região aqui, todinha, para abastecer a cidade, para o lado de cá, porque não havia encanação d'água ainda, então as pessoas vinha pegar água aqui no canal, e saia do açude, as pessoas do outro lado lá, vinha pegar água no canal, da década de 80 até a década de 90, depois começou a fazer as, a Cagesse, né, começou a fazer a encanação d'água, mas quando não havia água, né, nas casas, então a gente vinha pegar no canal, ia pegar água também no açude, vou atravessar aqui do outro lado da pista, com muito cuidado, né, que é, passa muito carro, então está aí ó, onde era antigamente, mas hoje está cheio de mato, mas aqui ficava as galerias, onde a água vinha para cá, aí saía para o canal que ia aqui, corria isso aqui, entrava com lá, e ia para o outro lado da cidade, onde era antigamente,